Boku no Hero Academia traz acusações de abuso infantil, Rede Record faz matéria criticando animes do Brasil e Dragon Ball Super foi cancelado em alguns países. Ficou curioso? Vem comigo! E aí pessoal, beleza? Ricardo, Pimenta, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Galera, venho trazer informações não muito boas de animes, galera. Tem informação de cancelamento, emissora falando mal de animes, né? No geral, emissora brasileira, sabe? E coisas bizarras sobre Boku no Hero Academia, acusações gravíssimas, sabe? Sobre cancelamentos. E hoje eu vou te contar tudo sobre esses animes que estão sendo hateados, galera. Esse povo tá perdendo a noção. Os caras tá pegando viagem e anime, cara. Não tô entendendo mais nada. E hoje eu vou te informar tudo. Mas antes de qualquer coisa, sempre dê no like, compartilha esse vídeo. Isso me ajuda pra caramba. E diz aí embaixo nos comentários, assim que você acabar esse vídeo, o que você achou dessas matérias? O que você achou dessas informações? Que, na minha opinião, sabe? Politicamente correto tá muito bizarro, principalmente no Brasil. Vem comigo pra eu te contar essa história. Polêmica envolvendo o anime Death Note. Pra você que não conhece essa obra, basicamente é um anime que conta a história de um rapaz que encontra o livro da morte. Nesse livro, se você colocar o nome de alguém, a pessoa morre. Resumindo, é isso. É um anime muito bom pra adultos com maiores de 18 anos, galera. Então, não é pra criança. Eu não sei se você sabia, todos os animes têm uma faixa etária. 18, 16, 14, 10 e livre, galera. Então, basicamente, e como qualquer filme, tem faixa etária. Mas a Rede Record fez uma matéria falando de animes onde eles colocam Death Note no alvo, galera. Eles começam a criticar Death Note, falando que várias crianças estão comprando esse caderno da morte, escrevendo o nome de outras crianças ali, que tá, tipo, incentivando as crianças a coisas ruins. Eles falaram muita coisa. Lembrando, antes de eu tirar minha conclusão, vê o vídeo aí. Vai estar no primeiro comentário fixo pra você conhecer a matéria, ver se eles estão certos, estão errados. Então, conheça esse vídeo aí pra você dar sua opinião. E o que acontece, galera? Eles, basicamente, usam Death Note pra falar mal de todos os animes. Pelo menos, foi o que eu notei nessa matéria. A gente vê, parece que um psicólogo, um cara especialista da área, falando, basicamente, que nem pessoas adultas deveriam assistir essa obra. Primeiro, eu assisto o que eu quero. Acho que o cara não tem que dar sua opinião, não. Porque tem filme de terror, tem jogos mortais, tem várias coisas. Então, a pessoa adulta pode assistir o que ela quiser. Segundo, eu acho que é obrigação dos pais, do seu pai, se você for de menor, olharem o conteúdo que você está consumindo. Então, eu indico pra você, se você tem 16 anos, consuma conteúdo de 16 pra baixo. Se você é de maior, consuma o que você quiser. Se você tiver 14 anos, tenta, pelo menos, mostra seu pai antes, mas assista a memes de 14 anos pra baixo. E assim sucessivamente. Sabe, tem a faixa etária. Se você tem 14 anos, tá assistindo um anime de 18, você tá errado, cara. Independente se você quer ou não. Sabe, é sua opinião, aí é sua e da sua família e tal. Tem a faixa etária ali. Então, a Record, eu acho, na minha opinião, achei que ela colocou essa matéria não mostrando o outro lado, que tem animes de comédia, tem animes de romance, tem animes educativos. Eu acho que se você simplesmente mostrar o anime Death Note pra sociedade, mostrar vários casos da China, Rússia, onde umas pessoas maníacas acabaram matando outras pessoas. Eles colocaram isso nessa matéria, galera. Sim, eles colocaram algumas coisas ali falando que pessoas que mataram tudo, que foi influência deste anime. Então, por exemplo, se você tiver seu pai, ele vê essa matéria, ele vai achar que todo anime é ruim. Eu acho que foi uma matéria muito ruim, muito mal construída. Ficou bem feito o áudio, tudo. Colocou uma trilha sonora até emocionante pros pais da gente ficar meio assim, sabe, sensibilizado. Mas, galera, eu acho que tinha que ter mostrado vários lados. Não mostrado somente esse lado desse anime que é mais assim. Tem muito sangue, galera, Death Note. Mas não, deveriam ter mostrado tudo. E a Rede Recall lançou essa matéria. Minha opinião, não gostei da matéria. Sabe, eu tenho minha opinião. Acho que eu não gostei. Eu acho que foi muito mal abordada. A gente vê que eles cortaram vários trechos que davam mais polêmica pra lançar na matéria e não mostrar os dois lados da moeda, cara. Eu acho que você pode assistir o que você quer. E você? Você acha que tá certo a Rede Recall? Você acha que eles estão errados? Novamente, minha opinião sincera, tem a faixa etária. A gente tem que respeitar aquilo. Se você tá assistindo a faixa etária acima da sua idade, você tá errado, entendeu? Independente se você gosta ou não. Mas o jeito que a Rede Recall abordou essa matéria, essa notícia eu achei muito bizarro. Dá uma conferida aí no primeiro link e diz aí embaixo nos comentários sua opinião. O que você acha sobre isso? Dragon Ball Super foi cancelado. Felizmente, não foi no Brasil, pode respirar, mas foi na Argentina, num episódio específico ali. O anime foi cancelado. E tem uma cena do que o Mestre Kami meio que comete um... Estru... Aquela palavra que o cara pega a força, tá ligado? Então ele comete essa cena ali. Não é com a mulher, é com aquele personagem, sabe? Um que voa, um gatinho azul. Ele pode virar qualquer pessoa. E ele se transforma na mulher porque o Mestre Kami quer meio que uma troca ali. Sabe? Eu nem tinha lembrado desse episódio. E ele vai lá e tenta fazer meio que um negócio meio a força com esse personagem que tá no formato de uma mulher. Eles não gostaram nada dessa cena e decidiram cancelar um anime na Argentina. Foi o governo, galera. Não foi nem a emissora, nem nada do tipo. O governo decidiu levar essa denúncia no Ministério Público e cancelar essa obra justamente por causa desse episódio. Eu confesso pra vocês que a princípio eu tinha assistido, não tinha nem notado isso, sabe? Eu não pensei, achei engraçada a cena mas parando pra pensar meio bizarro mesmo, galera. Sabe? É uma cena meio assim. Porém, eu não sei a faixa etária que eles colocaram lá nesse país, né? Pra essa situação. Mas decidiram cancelar essa obra. Possivelmente porque passa pra criança, galera. Com certeza. Dragon Ball, faixa etária caiu pra caramba. Então, acho que é uma cena meio desnecessária. E você? Você acha certo ter cancelado toda essa obra ou eles deveriam simplesmente cortar esse trecho, cortar outros trechos e ter lançado? Dá uma conferida também. Primeiro comentário aí embaixo pra você ver essa cena e dar sua opinião, cara. Mas não vale ele rir não porque o Mestre Kame é safadão mesmo, cara. Galera, o politicamente correto tá invadindo tudo, galera. Não somente o Brasil mas o mundo. Eu fico imaginando o que vai ser daqui uns anos, cara. Você não pode lançar nada, você não pode falar nada que o povo aumenta. E agora, Boku no Hero Academia é acusado no Twitter ali por uma legião de pessoas aí hate dessa obra como um anime que promove incesto, abuso infantil, cara. E violência doméstica, cara. Ai, cada uma que eu vejo, cara. Eles alegam, né? Essas pessoas, cada uma tem sua opinião, eu acho, mas tem limite, né? Eles alegam que a mãe do Bakugou, na verdade, né? Ela promove isso com o filho dela, né? Coisas ilícitas que ela agride o filho dele e violência doméstica porque foi mostrado algumas cenas no anime e no mangá que induzem a isso. Eu vou passar algumas cenas pra vocês, né? Que ele tá apanhando, né? Entre aspas que induz alguma situação. Então, basicamente, eles indicam que esse anime tá induzindo a isso, galera. Cara, eu não sei o que o povo tá pensando. O povo vê um negocinho deste tamanho, assim, que não tem nada a ver e transforma em uma bola de neve, sabe? Politicamente correto, eu acho que tudo tem um limite. Eu acho que ninguém pode expressar mais nada. Se você fazer uma coisinha, o povo já aumenta. Eu sei, igual eu falei de Dragon Ball, ali realmente eles mostraram. Mas no caso de Boku no Hero Academia, eu não concordo porque Boku no Hero Academia, você vê que é uma série infantil e isso não aconteceu. É normal. Quem nunca tomou um cascão da sua mãe ou uma brincadeira, eu mesmo com minha mãe, eu brinco muito com ela, ela brinca muito comigo, sabe? Então cada família tem seu jeito de lidar com o seu filho. Eu lido com o meu filho de um jeito, se você tem filho, você lida com ele. Tem gente que é mais carinhoso, tem gente que é mais assim. Então, tipo, na obra eles quiseram demonstrar dessa forma. Então simplesmente que a mãe dê um casco no filho, ela agride o filho? Não, cara. Então agora o pai não pode corrigir seu filho, cara. Eu não estou entendendo mais nada. Então a justiça fala que a gente tem que cuidar do nosso filho, mas você não pode corrigir? Eu não entendo que justiça é essa que algumas pessoas tentam levantar. Na verdade, eu sou contra esse tipo de pensamento sério, na minha opinião. Eu acho assim, o pai tem que educar, tem que dar liberdade, não pode espancar. É óbvio, galera. Não estou falando que tem que bater, agredir o filho, mas eu acho que o pai tem direito de corrigir o filho sim. Talvez até mesmo com alguma coisa, né? Assim, como que eu posso dizer? Uma pequena correção, um cartigo, cortar a televisão, coisa do tipo. Agora, o pai não pode, sabe, brincar com o filho, dar um cascudinho e está agredindo o filho. Então a pessoa fala isso. Pior, né? Se a mãe for desse tipo, eles querem dizer que está cometendo um abuso também sexual com o filho, cara. Pô, mano, é cada coisa que eu vejo, eu não concordo com isso. As pessoas que pensam dessa forma, para mim, a pessoa tem a mente pequena, eu sei que você tem sua opinião, todo mundo tem sua opinião, cara, mas, pô, mano, tem coisa, não gosta da obra? Não assiste! Não assiste! Não gosta de Boku no Hero? Não assiste! Não gosta de Dragon Ball? Não assiste! Não gosta de Death Note? Não assiste! Senão é obrigado ligar a televisão. Vê a faixa etária? Sai daquilo! E, tipo assim, é uma série infantil, mas tem uma brincadeirinha, cara, não gostou? Cancela a série! Agora, você vai retear a série por causa de um segundo? Talvez, sei lá, cara, eu nem sei o que a pessoa faz, porque isso aí é fã ingrato, é menino e menina aí, com dor de cotovelo, sabe, a pessoa não tem amizade, e quer chamar atenção falando mal das coisas boas desse mundo. E você? O que você achou dessa crítica? O que você achou das outras críticas? Eu quero saber sua opinião, é muito importante pra mim, sabe, eu sou uma pessoa muito da paz, do bem, eu sei que tem coisas que estão erradas, eu acho que tem que ser mudada sim, a gente tem que dar nossa opinião, mas eu acho que a opinião da gente tem limite, cara. Se você não gosta daquilo, para de assistir, para de ver. Diz aí embaixo nos comentários sua opinião, não se esqueça de deixar o like, compartilha esse vídeo, sabe, até a próxima, tô meio revoltado, valeu, cara.